A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL para quem tinha de declarar ou renovar, mas era mais complexo e mais dramático para quem tinha de viver no terreno, aquilo que se passou por vagas e que parecia não ter fim. E, portanto, estamos todos de acordo em que o salto, como em todas as pandemias, podemos discutir-se nesta, pela sua dimensão, de uma forma muito mais intensa e dolorosa, o salto é um salto que nos penaliza e responsabiliza. Tanto mais quanto a pandemia ainda não terminou. Esse é um pequeno ponto para o qual vou chamar a atenção, vindo de países estrangeiros onde se agravou a situação, mostrando que, às vezes, os juízes muito apressados, a ideia de que é possível dizer que uma pandemia termina à meia-noite de um dia, é fixável, são os juízes, por vezes, um pouco, se não prematuros, pelo menos arriscados. Trata-se, na vossa expressão, de recuperar a saúde já, num período que é ainda de transição da pandemia para a pandemia. Felizmente, em Portugal, no estado atual da situação, dizemos nós, como juristas, rebos, sigo-sânticos, se tudo convir não há como está, que é mais favorável do que noutras sociedades europeias e, sobretudo, noutras sociedades não europeias. Mas existe e tem que estar presente no nosso espírito. Mas, por outro lado, existem os custos humanos, que são os mais importantes das pessoas, para além daqueles que são irreversíveis, que são ainda parcialmente reversíveis, ou, pelo menos, enfrentáveis, e que são uma prioridade para os próximos anos. Eu, desde o início, tenho preferido uma outra expressão à recuperação, à reconstrução. Porque me parece pouco, a recuperação. É desde logo aceitar que é um bocadinho, e não é essa a ideia, obviamente, no vosso caso, mas, noutros casos, é remendar aquilo que aconteceu. É tentar fazer face àquilo de mais grave que aconteceu, na expectativa de fazer regressar os indicadores àquilo que era uma descebada melhor. Isso não me existe. As sociedades já não param, não se regressam ao 2018, 2019. E, por isso, é de reconstrução que se trata. É de reinvenção que se trata. No domínio da saúde, em particular, mas em vários domínios, eu diria praticamente todos os domínios da vida comunitária. Em Portugal, como em todos os outros países. Como nas famílias, como nas instituições locais, não se volta ao tempo em que se vive. Já não se volta. E aí a responsabilidade é maior. Aquilo que se pede para os próximos anos é um plano para a reconstrução, e aqui neste particular, no domínio da saúde. Reconstrução, não se avisa. O sistema nacional de saúde, como um todo, na sua diversidade. Na sua diversidade. E é pensar nessa reconstrução que eu alilhavei algumas reflexões enquanto vos ia ouvindo. A primeira é a seguinte. Importa o mais rápido possível substituir a emoção pela razão. E, no entanto, o natural, à saída de uma pandemia que prevaleça a emoção. Tenho algumas vezes repetido, talvez demais, que um dos custos que encontrei nesta pandemia foi a descompensação das pessoas e a desinstitucionalização. Isto é, a degradação das instituições. A descompensação das pessoas. As próprias não notam nisso, mas estão descompensadas. Outras não serão ao mesmo tempo, não serão da mesma maneira. Isto é colocado em termos de saúde mental. De forma muito clara. Mas existe essa descompensação. Sonhos frustrados, adiamentos forçados, desilusões profundas, atropelamentos de vida. Isto ocorreu e ocorreu com tantas e tantos ao longo deste animal. E, ao mesmo tempo, atropelamento nas instituições. O digital, concordo convosco, é uma prioridade. Então, na saúde é uma prioridade, porque como é possível ter a informação? Se não contando com esse instrumento fundamental para os dias de hoje e, sobretudo, amanhã. Mas há toda uma dimensão humana que vai para além do digital. A escola, como o hospital, como o local de trabalho, são mais do que uma rede de comunicação por via digital. Mais do que isso. Há necessidade de encontro destes pessoas. No outro dia, fui visitar a Previdência de Justiça e era a primeira vez desde março de 2020 que se encontravam todos os servidores da Previdência de Justiça só se não encontravam em fatias, em parcelas ao longo deste animal. Finalmente encontravam. Ora bom, uma das consequências esquecendo a consequência da desinstitucionalização que é grave. É grave. Mas, no que tocando à descompensação das pessoas é que há o risco de um tropismo emocional prevalecendo sobre a razão. Houve um bocadinho isso, dizem alguns historiadores, nos anos 20 do século passado, à saída da Grande Guerra e da gripe espanhola. Querer viver em pouco tempo aquilo que se perdeu e viver euforicamente e querer viver na base da emoção e não da razão. E olhar para o curto prazo e não para o médio e longo prazo. E dar importância às questões conjunturalíssimas, prevalecendo sob a perspectiva de médio e longo prazo. Eu sinto que isto está a acontecer em muitos temas, muitos domínios e muitos setores da vida nacional e falo com os pares estrangeiros para fora. a sucessão de crises da mais diversa natureza. Mini-crises institucionais, outras mais sociais, outras mais econômico-sociais, outras mais políticas ou institucionais. Algumas delas impensáveis, imprevisíveis ou previsíveis, mas não daquela forma. O que se tem sucedido é verdadeiramente impressionante. Ao conversar os telegramas diplomáticos é impressionante e que são magníficas a radiografia feita pelos nossos embaixadores. passam nos vários cantos do mundo. É impressionante ver como isso está a acontecer. É bom que passemos essa fase. Tal plano de recuperação viram uns, de reconstrução viram outros, exige o que? Médio e longo prazo. Exige racionalidade. Racionalidade no diagnóstico que pesa sempre no chão e com dados. E capacidade de definir as opções políticas para o futuro. a mim preocupa-me, por exemplo, que várias instituições que tinham, em princípio, concebido como prioritário fazer-se um balanço da pandemia, com tidos estudos sobre a pandemia, venham agora a dizer, pensando bem, já não vale a pena, já passou, passou. Outros temas mais interessantes. Mais interessantes. eu não sei que tema mais interessante possa haver do que aquele que é, com a provisoridade nos encontramos, a situação em que nos encontramos, que é de fazer um balanço. É provisório, é provisório, mas um balanço. Pará-nos um pouco, refletir sobre esse balanço. O que é o melhor, o que é o pior. Por exemplo, na Holanda, o governo holandês pediu a uma empresa internacional, multinacional, para fazer esse balanço. O que é o bem, o que é o mal, nas estão na pandemia. Essa empresa apontou, talvez tenha sido, tardia a reação inicial. Teve aqui medo de utilizar certos instrumentos jurídicos, porque não eram bem os adequados a previsão. Isto custou um atraso. Para mim não. Em contrapartida, noutros momentos, houve uma antecipação e a capacidade de previsão. Isso valeu muito. Eu só vi o resumo. Não vi o estudo. Não vi a descrição diplomática do resumo. E não sei se é a instituição mais adequada ou uma instituição de consultoria internacional. internacional. Pode ser ou não ser. Mas a mim preocupar-me é que nós virássemos 21 para 22. E depois que percorrêssemos 22. E nunca houvesse a ocasião que até instituições prestigiadas do domínio do setor social, nenhum previsto isso na sua agenda e substituíram por outra realidade prioritária que é fazê-lo em relação à economia. mas não no domínio social, mas não no domínio da saúde. Faz falta. E quer que eu faça, penso que faz falta. Para se poder avançar com dados mais seguros e porque esse balanço facilita a convergência na apreciação dos factos. Nós precisamos hoje de menos emoção e mais razão. Precisamos de mais visão de médio e longo prazo e menos longo prazo. e precisamos daquilo que foi a obra da convenção que é mais convergências. Mais convergências. Entre as pessoas, os vários setores de pensamento, as várias opções acerca do futuro da sociedade. São precisas. Falaram do plano da resistência de recuperação e resiliência. Eu tenho falado imenso sobre isso, portanto não vou repetir. Penso que neste momento nem vale a pena repetir porque temos o plano que temos, o grau de compromisso que temos e não há nada pior do que passar a vida a chorar sobre o leite de ramazzo. Nasceu como nasceu. A inventiva de uma pessoa convidada para dar a sua visão sobre o país daí evoluiu para uma para uma discussão sobre as pistas em que se compatibilizaria o que era europeu era europeu a transição energética era europeu a transição digital era europeu as qualificações coincidia com o que era urgente para Portugal depois percebeu-se que não se podia esquecer a saúde como é a vida é a causa que tinha sido a pandemia era um pouco estranho e portanto a saúde entrou com um pilar adicional naquilo que era um caminho ou outras vertentes foi sendo afeiçoado em tempo em conta relógio menos de seis meses já contando em muitos casos o debate ou as discussões os contactos com a Comissão Europeia portanto não é um plano clássico um plano clássico que supõe um debate prévio alargado supõe a definição de uma estratégia que desde o início está ligado a esse debate alargado e depois naturalmente as opções são tratadas os debates políticos para o ter não teve a oportunidade de ter um debate final sobre a versão última a nível parlamentar mas houve debates anteriores eu penso que em relação ao aquilo que foi dito aqui é muito sensato é é um instrumento importante mas não é uma panaceia não é uma panaceia primeiro porque há fundos europeus fora do PRR que são mais importantes no tempo e nos montantes não é uma panaceia porque há partes que estão pré-determinadas pela natureza do próprio documento e do percurso seguido não é uma panaceia porque depende de uma realidade muito importante porque são as opções de fundo traduzem-se algumas opções de fundo estruturais mas há mais opções estruturais para além daquelas por isso é um instrumento fundamental e o caso do digital paradigmático mas não dispensa debate alargado como foi feito pela convenção a partilha pelos portugueses como aqui foi muito bem sublinhado por uma associação de pacientes é que estão em compacto permanente com as estruturas de saúde não dispensa não dispensa no percurso não dispensa na execução no conhecimento do que é a execução no terreno não dispensa na monitorização e no controle dessa execução em tempo também recorda que em muitos dos casos há dois anos um pouco menos um pouco mais para executar e o que não é executado é perdido como sabem é sempre uma tentação enorme para que se vá buscar o que não era prioritário mas que pode ser executado no penúltimo minuto na 22ª ou na 23ª hora já que o ideal não é executível nesse prazo de tempo portanto é um tipo de debate em que eu evito dramatizar quer no sentido da paixão assolapada pelo instrumento quer no da rejeição também igualmente apaixonada de pontos do documento é o que é neste momento é o que é bata poderia ter sido feito e foi feito em alguns casos foi menos feito noutro tempo este é o tempo agora o que importa é o seguinte é garantir nomeadamente no domínio da saúde e os anos que temos pela frente que são eles próprios uma corrida contra nós por causa das pessoas não têm todo o tempo no mundo para recuperar ou reconstruir as suas vidas e os dois sabores levarmos mais o espírito desta convenção sermos capazes de convergências sermos capazes de olhar para o médio e longo prazo sermos capazes de ser relacionais e haver estabilidade por curso vamos enfrentar que se não há estabilidade é evidente que vamos de miniciclo para miniciclo para miniciclo para miniciclo são miniciclos que é perfeitamente legítima e é própria da riqueza democrática significa haver um acordo prévio alargado relativamente ao percurso todo ou pelo menos a parte substancial do percurso todo não estamos perante um documento que seja de um setor de opinião seja de uma facção seja de uma posição doutrinária não é nacional e tem de ser nacional tem de ser vivido nacionalmente eu falo destas precauções porque estamos todos de acordo quanto àquilo que é a finalidade a sua vida é a sua saúde é a sua inclusão comunitária são os laços de solidariedade é a dignidade das pessoas estamos de acordo agora é mais difícil estar de acordo na criação de condições para a tal convergência para a tal visão racional para a tal projeção no médio e longo prazo para aquilo que nesta emoção que tende a dominar a sociedade à saída da pandemia se reflete em atitudes que depois criam ruídos e criam obstáculos evitáveis evitáveis nos consensos sociais nos consensos doutrinários nos consensos políticos onde eles devem existir e eu senti que devia dizer isto aqui já ontem eu disse num domínio completamente diferente mas onde se aplica também que é da política da ciência só que a política da ciência pensei muito transversal e há domínios e domínios na ciência para que não caiamos numa bolha um dos riscos nestas situações de saída de crises desta incidência é começar um setor restrito da sociedade a funcionar em bolha longe da realidade social escolado da realidade social e a bolha discute intensamente entre si problemas totalmente legítimos e muito importantes sobretudo se forem importantes para a bolha mas para a sociedade em geral porque se forem importantes para a bolha mas não forem importantes para a sociedade em geral ficam na bolha e eu que tive a experiência já de várias encarnações político-mediáticas sei como é fascinante é fascinante o que se passa em termos de ritmo acelerado no domínio das bolhas também há bolhas académicas académicas há bolhas científicas há vários tipos de bolhas mas depois há o país numa primeira fase não percebe sequer o que é que se está a falar de que é que se está a falar exatamente o que é que está em causa não percebe depois no segundo momento começa a ficar preocupado eu não percebo mas parece que é importante é muito importante porque tem consequências importantes porventura na minha vida e começa a ficar preocupado e num terceiro momento diz não é efetivamente importante mas como é que isto não foi superado como é que é possível realmente e como é que só nos demos conta disso agora tão tarde no domínio da saúde no domínio da saúde é tal a importância desse domínio é tal o que se exige de reconstrução a fazer e deram aqui alguns incêndios porque é mesmo reconstrução não vale a pena não é possível apenas um remédio isso aqui acrescenta por importante que seja muito importante mais recursos humanos ou qualifica-se pontualmente mais recursos humanos ou há uma capacidade de resposta em termos de equipamento e largamente partilhada num domínio tão sensível para as pessoas é uma oportunidade perdida vamos esperar a todos e certamente é o que vai acontecer que um fenómeno secular não se repita porque é secular mas depois há várias outras realidades que vão continuar a existir nas nossas vidas e nas vidas das portuguesas e dos portugueses ano após semana mês após mês ano após ano é disso que se trata uma maneira de abordar a questão é dizer temos a lição da pandemia temos os efeitos da pandemia vamos aproveitar que é nesses momentos em que é mais fácil dar saltos qualitativos num determinado momento há um consenso há mas perde-se rapidamente se não for aproveitado esse consenso pode durar um ano se não for aproveitado se pelo mês se colocarem outras questões que são obviamente conjunturais e são secundárias e são parceladas passaram uns meses passaram um ano passaram dois anos passaram três anos passaram-se houve 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 progresso só não faz houve mas perdeu-se uma ocasião para repensar toda a realidade e acho que é o vosso objetivo o objetivo da convenção desde o início foi nós queremos repensar como um todo a problemática da saúde que não é separável de outras problemáticas não é separável não é separável da solidariedade social já encontra-se essa visão não quer dizer é separável pois nós vimos os exemplos do que é a solidariedade social sem estruturas de saúde com complexidade eu chamei a atenção várias vezes para isso por conta a própria pandemia de diálogo e de convergência entre os sistemas que eram estanques eram completamente estanques mas como é que é possível estará bom em suma viajam pelo vosso contributo mas agora começa o caminho de eficiência para mover os ruídos dispensáveis concentrar no essencial já sabem que o Presidente da República naquilo que puder apoiará sempre como apoio desde o primeiro momento a convenção muito obrigado alexandr alexandr Obrigado.